Router laser de corte e gravação VS4040L de 50 watts de potência da Visutec Você vai conhecer agora a mais nova tecnologia em router laser que acaba de ser lançada com exclusividade em todo o Brasil a router laser VS4040L da Visutec uma máquina de corte e gravação a laser com tubo laser de 50 watts de potência e uma área de trabalho de 40 por 40 cm um tamanho ideal para quem quer trabalhar nos segmentos das indústrias de calçados de vestuários, de comunicação visual, de caixas e convites personalizados de bordados, de brindes, de moldes, de componentes eletrônicos, de brinquedos indústrias de móveis de decoração, de embalagens, de produtos de artesanatos e tantos outros Ela grava e corta em diversos tipos de materiais como o MDF, o acrílico, vidro, tecidos, jeans, EVA, PVC, papel, couro grava em metais com uso de aditivo para metais grava em cerâmica e em outros materiais Corta o MDF de até 3 milímetros de espessura Tem velocidade máxima de gravação de 600 milímetros por segundo e de corte de 100 milímetros por segundo com uma precisão menor que 0,01 milímetros Ela opera em alta velocidade com 64 bits o que permite um corte rápido em curvas contínuas com movimentos mais estáveis assegurando assim uma alta eficiência na precisão do corte e da gravação Para você que quer se tornar um empreendedor investindo em seu próprio negócio nesta área de corte e gravação a laser Esta é uma grande oportunidade que a Multivision oferece para você começar seu negócio acertando e economizando A Halter Laser VS4040L é a Halter Compacta Tem tecnologia mais avançada existente atualmente no mercado mundial E a Visutec é a única marca no mercado brasileiro que tem essa nova tecnologia de ter a bomba de água e a bomba de ar já acopladas no interior da máquina Trazendo várias vantagens ao produto como maior facilidade no transporte e no manuseio Além do novo design que ficou muito mais compacto e prático Agora você mesmo faz a instalação completa da Halter ligando apenas um cabo de força Não é mais preciso contratar um especialista para instalar a Halter Laser Esta Halter tem um sensor de segurança interno chamado solenoide que na falta de água na refrigeração do laser ele automaticamente desarma a fonte do laser evitando que o laser trabalhe sem refrigeração e seja danificado Portanto, com esse sistema nunca faltará água para a refrigeração do tubo laser A bomba de água fica na mesma altura da máquina evitando também problemas de perda com vazamento da água Essa tecnologia prolonga a vida útil do tubo laser que tem uma estimativa de durabilidade de 5000 horas de trabalho A bomba de ar tem a função de ventilar sobre o ponto do laser evitando a provocação de pequenas chamas no corte da mídia e evitando também sujar a lente durante a operação A bomba tem um potenciômetro que regula a intensidade do fluxo de ar Na mesa existe um recurso para encaixar e prender peças para gravação com altura de até 7 cm O painel digital ficou mais prático e tem as funções básicas de comando da Halter A Halter tem no painel de controle o botão liga-desliga um controle de potência do laser e um display digital que faz a leitura da temperatura da água Todas as funções também são feitas através do software LaserDraw que aceita os sistemas operacionais Windows 7, 8, 10 e XP A máquina tem um exaustor que suga toda a fumaça causada pelo corte ou gravação que é conduzida através de um tubo para uma área externa A Halter Laser VS4040L da Visutec trabalha com voltagem de 220 volts com um motor de alta precisão e de longa vida útil mantendo um baixo custo de manutenção Você recebe a Halter Laser VS4040L protegido numa caixa com todos os acessórios necessários para uma instalação e para o funcionamento completo da máquina Um grande diferencial desta Halter Laser VS4040L é que agora você pode fazer todo o processo desde a criação da arte até o corte ou gravação usando apenas o CorelDraw Para isto basta instalar o plugin Corel Laser do LaserDraw que está no pendrive que acompanha a máquina Ficou tudo mais prático, mais rápido e mais inteligente Conheça também outras Halters Laser da Visutec de diferentes tamanhos e potências e encontre a máquina ideal para sua necessidade Na compra de qualquer um dos modelos das Halters da Visutec disponíveis no nosso site você ganha um projeto da Puzzle 3D Esta é a hora de investir em seu negócio e conquistar sua independência financeira A Multivise faz questão de estar próxima de seus clientes para que esses possam acompanhar toda a nova tecnologia dos produtos da Visutec que é uma marca da Multivise e que são importados com padrão máximo de qualidade e inovação Sempre com a garantia com todo o suporte técnico especializado e com todas as peças de reposição Por isso a Multivise e suas marcas como a Visutec estão nas melhores feiras comerciais nacionais e internacionais Esta é a segurança de comprar na Multivise e saber que a empresa sempre se preocupa com a satisfação plena de seus clientes A Multivise tem showrooms para a exposição dos seus produtos nos grandes centros comerciais do Brasil como Berlândia, Belo Horizonte, São Paulo, Recife, Porto Alegre, Goiânia e em breve também estaremos no Rio de Janeiro, Curitiba, Fortaleza e Salvador Multivise o seu site de compras A 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 Multivise o seu site de compras